Ô, 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 puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando, dá licença que é o que, ô Ô, 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 puxou, cortou e raspou Ô, 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 puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou, foi o Eder que falou Foi o Eder que falou e o menino já avisou Ô, 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 puxou, cortou e raspou E rapaziada, deixa o povo passar aqui, meu, centro é foda Aqui faixa de pedra, se tem é luxo E o motoqueiro pra tomar, a monta é um E o motoqueiro pra tomar, a monta é um, dois Bom, rapaziada, a gente não vai trocar o rolo da magrela, mano Tá com quase 1.800 e ainda não troquei o rolo dela Faixa de pedestre, assim não dá Aqui é foda, aqui os caras desse caneta nas placas sem dó, mano Aí você que não é inscrito, já se inscreve Já deixa o like aí Canalzão que estrala Com qualquer cordão, um retrovisor, fica mó baianagem, assim, mano Bom, rapaziada, os caras da Honda lá falam que se olha que dá pra andar 6 mil Eu não confio não, mano A moto tá com quase 5.700, esse motor trava os prejuízos que ia tomar Então eu evito, mano, eu já tava estranhando que esse dia fui medir o óleo, mano, não vi nada na vareta E isso tem o que? Tem uns 3 dias e eu tô... Andando igual um louco, igual vocês tão vendo aí, só cortado, só... Só andou pipoco, se eu fosse carburador eu já tinha travado esse motor já, mano Quando eu tinha prata lá e tava no carburador, só capetinho, ó Isso é louco, eu destruí o motorzão muito pipoco, mano Agora na injeção é foda, né, não é só... Mas é bom pro grau a injeção, rapaziada Isso é louco, o motor carburado é foda, mano Não sei se era só a minha que tinha aquela zica Mano, engasgava demais no alto E, mano, jogava muita gasolina, mano Isso é louco Eu botava 20 pra trampar na pizzaria No outro dia dá pra reserva, cara Ficava empinando e só com o rastro lindo no chão me seguindo de gasolina Isso também é uma perigosa, né Sou bem, escorrega, sei lá, acontece qualquer zica doida, hein Aí é foda Injeção pra grau é outra fita, cara Essas motinhas ainda, por ter roda tambor, mano É as melhores que tem pra empinar Não sei se eu vou poder filmar lá dentro, mano Os caras... Os caras estavam olhando mal feio da última vez que eu fiz isso Suagem Então, da última vez os caras ficam olhando feio e tal Não sei se pode filmar Mas eu vou tentar Pelo menos alguns pedacinhos E aí? Menino do Brau chegou Puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Meio tá só um buraco e os moleque de chafou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Na pista nóis tá chegando, dá licença que é o que, oh Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou, foi o Eder que falou, foi o Eder que falou E o menino já avisou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Eita DJ comigo, tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein Prontinho, rapaziada Bom, eu fui Não, essa aranha só serve pra isso, capa de chuva eu não coloco direito Por enquanto, né, daqui a pouco começa a chuva aiada do caralho Zero km Tá quase 5 já Nada, tava uns, tava 1.800 quase Eu tenho medo desses óleos, mano, não confio não, viado Pelo menos uns mil certinho, 1.200 tem que trocar, mano 1.200, quer ficar suave Deixa eu ir lá, falou Isso é louco, rapaziada, olha de trocada até alívio no coração Agora você cansa pra te cortar de giro sem dó Mano, tem um grau ali, ó Toda vez que eu passo por aqui, eu empino ali, mano Ah, um 120, esse dia 134 subiu Só que eu nunca filmo, mano Eu tava calutacando, microfone zoado Agora já que essa daqui tá pelo Vou tentar chamar lá pra vocês verem Vê se não vem polícia, né, cachorro Grausão pesado, rapaziada Se eu conseguir ir lá, vai ficar a chave Olha, ele na frente ali, ó Ó, vai tá vazio 130, vai Vê se eu consigo puxar, ó Vai, rapaziada, essa chave, caralho Só que dá mó medo esse grau aqui, ó Tamo junto, hein Vídeo simples aí, mas tem Mas tinha aquele grau, a chave no final Radar Beleza? Deixa o like aí Quem não é inscrito já se inscreve Puxou, cortou, rasgou É a página que estrada Fui! E aí Obrigado.